Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, boto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia IPB Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia IPB Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Qual parte eu seria se eu mandasse você abortar Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, boto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia IPB Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia IPB Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia IPB Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Não beijei E se fosse pra beijar mil vezes beijaria Falei agora toma distraída o que você queria Confiou no seu poder de sedução Quis fazer de brinquedinho meu coração Cansei Cansei Chorei De tanto levar patada Eu tomei vergonha Beijei Superei Agora tô chonado Tô gamado nessa bonitona Cansei Chorei De tanto levar patada Eu tomei vergonha Beijei Superei Agora tô chonado Tô gamado Nessa bonitona Tô gamado Beijei E se fosse pra beijar mil vezes beijaria Falei 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 Agora toma distraída o que você queria Confiou no seu poder de sedução Quis fazer de brinquedinho meu coração Cansei Cansei Chorei De tanto levar patada Eu tomei vergonha Beijei Superei Agora tô chonado Tô gamado Nessa bonitona Cansei Chorei De tanto levar patada Eu tomei vergonha Beijei Superei Agora tô chonado Tô gamado Cansei Chorei De tanto levar patada Eu tomei vergonha Beijei Superei E agora tô chonado Tô gamado Nessa bonitona Uh 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 Não sou de fazer ameaça mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te assustar mas minha vida já tá pronta Tira Tira uma selfie comigo depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça da foto Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar Se a gente ficar é menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Oh Oh Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Tá na sua mão Vai escolher a mãe ser na farra ou no meu colchão Se apaixona aí galera É a sofrência, é a sofrência do gostosinho Tira Tira uma selfie comigo depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça da foto Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Oh Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer dançar 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 Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Certeza eu superei E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Um beijei E se fosse pra beijar mil vezes Beijaria Falei agora toma distraída O que você queria Confiou no seu poder De sedução Quis fazer de brinquedinho Meu coração Cansei Chorei De tanto levar patada Eu tomei vergonha Beijei Superei Agora tô chonado Tô gamado nessa bonitona Cansei Chorei De tanto levar patada Eu tomei vergonha Beijei Superei Agora tô chonado Tô gamado nessa bonitona Beijei Beijei E se fosse pra beijar mil vezes Beijaria Falei Agora toma distraída O que você queria Confiar Confiar Confiou no seu poder De sedução Quis fazer de brinquedinho Meu coração Cansei Cansei Chorei Chorei De tanto levar patada Eu tomei vergonha Beijei Superei Agora tô chonado Tô gamado Nessa bonitona Cansei Chorei De tanto levar patada Eu tomei vergonha Beijei Superei Agora tô chonado Tô gamado Cansei Chorei De tanto levar patada Eu tomei vergonha Beijei Superei Agora tô chonado Tô gamado Nessa bonitona Luana Uh 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.